Boa noite, galera! Eu sou o Todd e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo muito informativo em mais um Todd News. Já saiu uma edição ao meio-dia falando sobre Cristiano Ronaldo lá no Barcelona, o sonho do presidente Juan Laporta de juntar aí Lionel Messi e CR7. Se você não viu o vídeo, vai lá conferir. Nesse vídeo eu vou te contar sobre o Willian podendo renovar o contrato com o Palmeiras. Vou te falar também sobre o Fluminense recebendo uma grana pela venda de Marlon, que estava lá na equipe do Sassuolo. Vou te contar sobre Haaland, que tem acordo verbal com o Real Madrid, troca do Barcelona com o Wolverhampton. O vídeo está muito top. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar falando sobre o atacante William do Palmeiras, que tem contrato somente até o final do ano e ficou bem perto de trocar a equipe pelo Fluminense quando estava começando o Campeonato Brasileiro, né? A equipe das Laranjeiras estava bastante interessada no empréstimo, o Willian não estava sendo muito utilizado e poderia sair. Mas parece que agora mudou tudo. Segundo o clubesport.com, o atacante William deve continuar no Palmeiras por pelo menos mais uma temporada. O clube e o atleta já têm um acordo muito bem caminhado para a prorrogação do atual vínculo, que vai até o final do ano. E aí, ele assinaria um contrato por mais uma temporada, ou seja, até dezembro de 2022. O jogador está sendo muito bem elogiado pelo técnico Abel Ferreira. E vale a pena lembrar que na academia de futebol, ele é considerado no dia a dia um dos líderes do elenco e exemplo para os jogadores mais jovens. E o Shakhtar Donetsk anunciou a compra de mais um brasileiro. Que novidade, né? Tem pouco brasileiro no time. Os caras daqui a pouco estão na seleção brasileira lá no Shakhtar Donetsk, cara. Só tem jogador do Brasil. E agora tem mais um, que é o zagueiro Marlon. O Shakhtar Donetsk apresentou hoje oficialmente o brasileiro Marlon. Que custou 12 milhões de euros junto à equipe do Sassuolo. E essa é uma notícia muito boa para o Fluminense. Lembrando que ele chegou lá em 2009 com 14 anos, subiu para o profissional em 2014 e ficou até 2016. Então, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense vai receber no negócio 370 mil euros. O que aqui no Brasil daria cerca de 2 milhões e 200 mil reais. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moralzinha, hein? Tu lembrou de deixar o like no vídeo? Se não lembrou, tá esperando o quê, meu amigo? Aproveita aí, martela o botão do joinha que me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. Eu quero te avisar também que eu tô com um canal de games novo. E eu também tenho uma página de lives lá no Facebook, que eu faço lives todos os dias. Eu vou deixar o link na descrição. E também vou deixar o link no meu Instagram, que eu posto bastante coisa em relação ao mundo do futebol. Agora, bora continuar nosso vídeo. E eu quero te lembrar que amanhã temos um baita confronto, galera. Amanhã, Portugal e França se enfrentarão às 4 horas da tarde, horário aqui de Brasília, e vão reeditar aquela finalíssima da Eurocopa de 2016, onde os portugueses levaram a melhor, vencendo por 1x0 com o gol de Eder. O técnico Didier Deschamps concedeu entrevista coletiva hoje, e obviamente foi questionado sobre o assunto, e foi questionado se existiria uma certa vingança, se ele queria se vingar da seleção de Portugal. E se liga como ele respondeu, abre aspas, Não há vingança no futebol, fomos campeões do mundo após a Eurocopa. Isso daí foi há 5 anos atrás, e eu tenho que dar os parabéns a Portugal. Fecha aspas. Hugo Llorris também deu coletiva, e foi questionado sobre o gol de Eder, e ele respondeu assim, abre aspas, Não é uma má recordação, é uma final, desperta muitas emoções. É uma memória bastante dolorosa, foi um cenário difícil para os franceses. Mas isso daí já faz parte do passado. Depois disso, construímos o sucesso com a vitória na Copa do Mundo da Rússia, e essas duas coisas estão interligadas. Amanhã será um jogo totalmente diferente, um jogo difícil para as duas equipes, mas com certeza será mais difícil ainda para Portugal. Fecha aspas. Lembrando que o grupo F, que é o grupo da morte, está assim, ó. França lidera com 4 pontos, Alemanha tem 3, Portugal tem 3, e Hungria tem 1 ponto. Amanhã teremos esse confronto absurdo, França contra Portugal, duas das melhores seleções que estão disputando a Eurocopa. E eu quero saber o seu palpite para esse jogo, quem que você acha que vai levar melhor. Será que Portugal vai vencer mais uma vez a França, ou será que a França vai se vingar de Portugal, né, como foi questionado para a Deschamps? Qual que é o seu palpite? Coloque aí nos comentários. E a Internacional hoje oficializou a contratação do atacante Rakan Salianoglu de 27 anos. Ele chega sem custos nenhum, já que deixou o rival Milan em fim de contrato. Ele passou hoje pela manhã pelos exames médicos, assinou um contrato até junho de 2024, onde ganhará um salário anual de 5 milhões de euros. A contratação de Salianoglu está totalmente ligada a Christian Eriksen. Como eu falei para vocês, o jogador colocou um aparelho no coração, e a Federação Italiana de Futebol não permite que o atleta jogue com esse aparelho. Então, se ele ficar permanentemente no coração do Eriksen, ele não joga mais o Campeonato Italiano. E por isso, a Inter já foi muito rápida e contratou o Salianoglu, que já conhece o Campeonato Italiano, já conhece a cidade de Milão, já está bem acostumado, e o melhor de tudo, né, veio de graça. Foi mais um jogador aí pela história a trocar o rival Milan pela Internacional. Alguns dias atrás, eu falei para vocês que o técnico Bruno Lage, novo treinador da equipe do Wolverhampton, estava interessado em trazer Francisco Trencão para o Volves. E agora, sem uma notícia, que pode ocorrer uma troca de jogadores. Segundo o jornal Catalão Esporte, o Wolverhampton já manifestou seu interesse em contratar o português Francisco Trencão, que na última temporada não teve muitas chances com o técnico Ronald Coman. E agora, a publicação cita que pode haver uma troca. A Dama Traoré chegando para a equipe do Barcelona, e Francisco Trencão indo para a equipe do Wolverhampton. Traoré, no último ano, não fez uma boa temporada pelo Wolverhampton, mas ainda assim segue bem contado. Lembrando que o Volves pede no mínimo para vendê-lo 70 milhões de euros. E por isso o Barcelona estuda a fazer essa troca. Então, tentaria trocar os dois a custo zero. A Dama Traoré, inclusive, foi questionado sobre o Barcelona e respondeu assim, abre aspas, o Barcelona tem sido a minha casa e é a minha casa. Eu cresci lá, passei oito anos no clube. Seria preciso ver o que eles oferecem, mas o meu pensamento é ajudar a seleção e o jogo dessa quarta-feira, fecha aspas. Você, torcedor do Barcelona, você acha que essa troca vale a pena? Francisco Trencão indo embora e a Dama Traoré chegando mais um atacante, chegando no Barça. Já chegou Memphis Depay, já chegou Kun Agüero, fora os que já tem lá, né? Tem Messi, tem Griezmann, tem Martin Bertwhite, tem Dembélé. Vocês acham que precisa de mais um, a Dama Traoré? Vocês gostariam dessa troca? Vale a pena? Vocês acham que os dois aí estão no mesmo valor de mercado? Eu quero saber a sua opinião. Coloque nos comentários. E hoje, o jornal La República publicou que Erling Haaland já tem um acordo verbal com o Real Madrid para ser o novo jogador da equipe merengue, mas vale a pena lembrar que o Real não tem acordo nenhum com o Borussia Dortmund. A publicação do jornal italiano cita que o Real Madrid já fez duas ofertas, uma no valor de 100 milhões de euros e outra no valor de 110 milhões de euros, onde as duas foram recusadas de cara pela equipe alemã, que avisou que só vende Haaland por 175 milhões. E não tem jeito nenhum de abaixar esse preço, pelo menos nessa janela. O Real Madrid está apostando naquela cláusula, naquela multa recisória que ficará válida a partir da próxima temporada de Haaland com o Borussia Dortmund. A partir de junho do ano que vem, esse valor aí da multa é de 75 milhões de euros, ou seja, 100 milhões a menos do que eles estão pedindo hoje em dia. Então o Real está pensando, pô, eu acho que os caras vão pensar um pouco melhor e vão aceitar esses 100, 110 milhões de euros que a gente está oferecendo, porque senão o Haaland vai embora no ano que vem bem mais barato. Só que o Borussia quer renovar o contrato com o Haaland e com certeza vai tirar essa multa recisória, tá? Vale a pena lembrar que de acordo com o La República, esse acordo verbal é entre o jogador e o Real Madrid. Com o Borussia Dortmund não tem acordo nenhum. Ou paga 175 milhões de euros agora, ou esquece. O que que tu acha aí do valor que o Borussia está pedindo? Você acha que Haaland vale 175 milhões de euros? Coloca nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bom galera, essa foi mais uma edição no Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Eu quero saber o que que tu achou aí de Salianoglu trocando o Milan pela Internacional. Comentem sobre a possível troca de Traoré por Francisco Trincão. E também falem sobre Erling Haaland no Real Madrid. Vocês acham que ele chegando hoje em dia com o Benzema lá, ele seria titular? Ou ele cairia para o banco de reservas? Eu não sei, não é a cara do Real jogar com dois atacantes ali diária. Então eu tenho minhas dúvidas se hoje o Real seria a melhor opção para Haaland. Eu acho que dificilmente Benzema pegaria banco de reservas. Talvez fosse melhor para Haaland e para City e para Chelsea ou qualquer outro clube que necessite de um camisa 9. Qual que é a tua opinião? Coloque aí nos comentários, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!